que permeiam a mente da população, da classe empresarial, a respeito dos negócios. E ele fala dessa crença de que o CEO, por exemplo, tem que ser uma pessoa com uma personalidade magnética, ele tem que encantar os outros, e traz essa realidade com base nas empresas que são as mais bem-sucedidas nos Estados Unidos em um período de 20 anos ou mais, ou seja, essa empresa não é uma empresa que teve um sucesso repentino, que ficou na mídia por um tempo, parecia ser uma boa coisa e na sequência não foi. Então ele pega as empresas realmente duradouras, que são pouco conhecidas pela classe mundial, mas que fizeram realmente um sucesso estrondoso e tem números consistentes para mostrar. E ele fala que em determinado momento, quando ele conversou com centenas de empresários e pessoas responsáveis por essas empresas, que um dos CEOs lá, que era uma das pessoas mais difíceis dele conversar, porque era uma das empresas mais bem-sucedidas, então o cara tinha uma agenda muito complicada. E aí esse cara olha para ele e fala assim, deu a entrevista de forma muito objetiva para ele, conversou com ele e tudo, e em determinado momento ele falou assim, ó, vá e se faça útil para o maior número de pessoas que você encontrar. É uma verdade interessante, um ponto interessante para você começar a pensar quantas pessoas você está beneficiando com o que você tem, quantas pessoas você está falando diariamente, está encontrando e está dando o seu melhor com aquilo que você sabe fazer de melhor, de mais forte, de mais potente dentro do que você aprendeu, dentro das suas experiências. Dê uma olhada no seu círculo e identifique pessoas que você poderia ajudar mais e não está fazendo. O que falta para você ajudar essas pessoas? Lembre-se que o teu sucesso está vinculado ao sucesso dos outros, ou seja, se mais pessoas vierem até você e obtiverem sucesso, essas pessoas vão ficar felizes, vão falar disso e vão falar de você. Falando de você, mais pessoas virão indicadas por essas pessoas. Quando a indicação não for espontânea, ela virá por osmose, ou seja, pela fala, pelo cotidiano de outras pessoas. Então, fazendo isso, você está se aproximando de um público diferenciado, você está diferenciando o teu trabalho e está se aproximando de pessoas que vão alavancar a tua carreira. Então, por exemplo, um arquiteto pode vislumbrar novas possibilidades e aí ele vai chegar para os amigos, para as pessoas e oferecer uma consultoria gratuita, umas ideias que podem facilitar a vida dessa pessoa na casa dela, no escritório dela. E quando essa pessoa for buscar alguém para contratar, quem ele vai contratar? Muito provavelmente o arquiteto que é amigo dele. Então, a ideia de drops, a ideia de dicas, ela funciona porque você vira referência nesse segmento para uma pessoa. O consultor de negócios, pode dar dicas de negócios para os amigos. Quando ele vai para eventos, ele pode se identificar dessa forma e oferecer 30 minutos, uma hora do tempo dele, para conversar com empresários que queiram alavancar resultados, dar algumas dicas, falar um pouco do trabalho dele, como funcionaria mais profundamente. E aí deixar o gosto, deixar a marca dele de forma que as pessoas pudessem contratar. Uma pessoa que gosta de carro, pode dar algumas dicas aí para a pessoa ganhar mais na hora de vender um carro usado ou economizar na compra de um novo. Com certeza tem algumas dicas, algumas sacadas que dificilmente a pessoa que não vive com isso, não convive com o ambiente de carro, saiba. A mesma coisa o personal trainer, a nutricionista, o professor, o professor pode dar dicas de estudo, o nutricionista de alimentação, o personal de atividades físicas que não necessariamente sejam dentro de uma academia, o próprio caminhar, o próprio slack, aquela faixa que a pessoa fica se equilibrando. Dicas que seriam fáceis de implementar e que a pessoa não precisaria gastar muito para isso. Então, o que você pode fazer para ser útil para o maior número de pessoas possível? Pessoas que estão aí no teu network, pessoas que estão próximas, e inclusive acessar pessoas que estão dentro do network de outras pessoas, das pessoas que estão te assistindo. Então, assim, é uma reflexão para você pensar, tentar buscar alguma estratégia, alguma fonte de fazer isso. O Facebook é uma dica legal, mas não pode ficar só no digital. Você precisa encontrar pessoas, descobrir quais são as dificuldades delas, descobrir onde você pode ajudar. E eu tenho certeza que assim também vão surgir novas ideias, ideias inclusive de negócios, que podem fazer com que essas pessoas mudem a vida, mudem a carreira, e você mesmo pode se beneficiar disso, criando um serviço específico para tratar uma dor que você viu que era comum na maioria das pessoas que você conversou. Tá bom? Então, essa era a dica de hoje. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelos compartilhamentos. O pessoal continua compartilhando, isso é muito legal. Comente o vídeo, diga o que você gostou, o que você não gostou. Marque as pessoas que você gosta, que estão abrindo negócio, que estão pensando em ser empreendedoras, pensando em largar o emprego. Pessoas que estão insatisfeitas ou até desempregadas. Porque eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar ela em algum momento dessa jornada. Tá bom? Obrigado pela tua companhia, pelo teu carinho e um abraço. Bom dia a todos, um excelente final de semana. Aproveitem aí com a família de vocês, quem pode, né? Tá perto da esposa, do esposo, dos filhos. Isso não tem preço. Tá bom? Um abraço a todos, um beijo e até amanhã.